de estar assumindo aí, fazendo um ótimo trabalho, sempre atento a servir melhor os nossos pares. Se o presidente, dias atrás, em nosso bairro, o bairro Serrano, na vinda de Santo Antônio Serrano, aconteceu um incêndio. E, novamente, caiu numa burocracia da demora desses profissionais que chegam para pagar o fogo. Eu estou sempre falando que há uma grande necessidade em nossa cidade de uma descentralização desse trabalho. Quando a gente recebeu os bombeiros, após 20 minutos, a angústia do pessoal, que os bombeiros não vinham, não chegavam e não chegavam, mas, quando eles chegam, eles atendem de uma maneira educada um pessoal que trabalha com o coração. Então, a gente vê que não é culpa dos nossos bombeiros, esse atraso de apagar esse incêndio. É culpa da descentralização, e essas pessoas têm que estar mais próximas, mais próximas aos bairros, mais próximas aos bairros, mais próximas aonde tem mais incêndio, mais próximas da comunidade. E também quero ressaltar, também, a SAMU demorou 25 minutos para chegar. Outra também, que nós temos que trabalhar em conjunto com nossos vereadores, para que nós possamos trazer mais perto dos bairros, levar mais perto das periferias esse trabalho, as ambulâncias têm que estar mais próximas, poder atender mais rápido, para poder salvar vidas. E, agora, por fim, quero fazer um agradecimento às pessoas que se imporam junto. A gente trouxe o conhecimento da nossa bancada, desse incêndio, e, logo, o nosso amigo Burtê, junto com o BREN, a assessoria de bancada do PTB, foram atrás e conseguiram êxito através da Secretaria da Habitação, o senhor Giovanni, se empenharam e conseguiram realmente levar o que a família precisava, que era, naquele momento, fazer uma limpeza, buscar os entulhos. Quero parabenizar essas pessoas também, quero parabenizar o trabalho da Codeca também, que ajudou muito nessa situação que ocorreu no bairro serrano. A sua palavra, vereador Dambraça. Vereador Clóvis, É muito bem levantada essa questão, e é por isso que a Frente Parlamentar, em defesa da reforma e da volta dos bombeiros da Zona Norte, nós vamos ter que batalhar muito. Inclusive, estivemos com o vereador Renato, na sexta-feira retrasada, falando com o coronel Fortes, que sinalizou muito interesse e que já se prontificou, pelo menos, nós lutarmos para o cercamento. Porque hoje, e eu moro ali logo, bem pertinho, hoje é festas todos os finais de semana dentro do quartel dos bombeiros. Festas clandestinas. É um absurdo. Então, parabéns, foram construídas muitas vias de acesso da Zona Norte, Travessão Leopoldina, Estrada Serraria, foi construída, foi com a Olímpio Suzin. Então, nós temos muitas vias, muitas vias que dão acesso e que certamente o quartel, certamente o quartel ali vai beneficiar uma cidade do lado de lá. Então, parabéns pelo tema e nós vamos precisar de todos lá em Porto Alegre. Do Pepe Vargas, nós vamos precisar do Heitor, do Elton, nós vamos precisar do Nerio Carteiro, nós vamos precisar do Búrigo, de todos lá, para que nos ajudem a trazer recursos, a trazer efetivos, porque recursos tem no Fundo Rebom. Obrigado. Desculpe me alongar. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosa, de forma bem rápida, para terminar, então, aí, só para ressaltar, então, que nós tivemos esse incêndio no bairro Serrano e ali nós só constatemos o erro, foi na descentralização dos corpos de bombeiros. Queremos parabenizar o corpo de bombeiros, que trabalharam também de forma educada, queriam parabenizar o pessoal da SAMU, da ambulância, as médicas também, foram de forma educada e trabalharam. E esses profissionais aqui do Poder Executivo, que nós ajudaram tanto, é levar um pouco de sossego a essa pessoa, um carinho especial, que viesse ajudar esse pessoal. O pessoal da Codeca também fizeram um trabalho muito bom, limparam a área e jatearam lá, deixaram muito bonito para eles que possam reconstruir a sua vida. Obrigado a todos que se empenharam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Clóvis Xuxa. Com a palavra, vereador Lucas.